O Douglas vai falar, ô Douglas, os caras não tem o que inventar, eles deram trabalho pra polícia encher a carreta de algodão. É, exatamente, com sementes de algodão, viu Fred? Chega de 25 toneladas de sementes de algodão estavam sendo transportadas nessa carreta, mas na verdade aí pra tentar despistar a fiscalização da polícia, mas o COD juntamente com as forças policiais lá do estado do Mato Grosso já tinha a informação de que essa carga teria saído lá daquela região com destino a São Paulo. Então, eles fecharam o cerco, chegando aqui na capital, na região metropolitana, pra ser mais exato, em Trindade, e fizeram esta grande apreensão, meia tonelada de maconha. Quem vai dar mais informações pra gente é o capitão Castanheiro, que está aqui ao nosso lado, juntamente com a equipe dele. Capitão, mais um ar, um prejuízo tremendo para o tráfico de drogas. Cerca de 90 milhões de reais foram tirados de circulação e a sociedade, nesse momento, agradece, né? Boa noite. É isso mesmo, Douglas Fred, boa noite. Nós estamos apresentando o resultado de uma operação, uma mega-operação, de um trabalho integrado entre as forças de segurança pública do estado de Goiás, que culminou na abordagem a este caminhão, na Geo 060, em Trindade, carregado com 25 toneladas de sementes de algodão. Dado o nervosismo apresentado ali pelos abordados, nossas equipes aprofundaram na busca, culminando e localizando nessa que foi considerada a maior apreensão de cocaína pura do ano. São 500 quilos de cocaína, de cloridrato de cocaína. Inclusive, essa droga saiu da Bolívia, passou pelo Mato Grosso, chegando aqui em Goiânia, mas o destino era São Paulo. Sim, a droga tem origem, a produção dela é na Bolívia, ela atravessa o estado do Mato Grosso, Goiás, e segue passando por Minas Gerais, chegando em São Paulo. De lá, a tendência é que essa droga seja remetida para exportação, para a Europa, como exemplo. É importante enfatizar que esses 90 milhões de prejuízos gerados por crime organizado, nós entendemos que impactamos diretamente no transporte desse livro. Agora, qual foi a desculpa desses motoristas? Porque são motoristas, aparentemente, até jovens, 36, 33 anos, mas que parecem não tinham envolvimento ainda com o tráfico, né? Sim, eles não possuem passagens pela polícia, é uma situação recorrente, principalmente para o traficante de cocaína. Dado o valor agregado à droga, eles preferem optar, cooptar pessoas que não têm passagem pela polícia, que estão transportando um tipo de carga lista, para justamente burlar a fiscalização policial. E nós, aqui no Estado de Goiás, trabalhando de forma integrada, coordenada com as Forças de Segurança Pública do Mato Grosso, estamos de olho em todas as organizações criminosas, com o fito de interceptar esses carregamentos e proteger as divisas territoriais do Estado de Goiás. Capitão, só para a gente encerrar rapidinho, o senhor falou num ponto importante, a carga estava toda legalizada, menos a cocaína. Sim, Fred, é importante mostrar, Douglas, é importante mostrar a dificuldade que o carregamento estava todo listo, não tinha nada de listo, justamente é uma recorrência para dificultar a fiscalização. Nós tivemos muito trabalho para movimentar essas 25 toneladas de sementes de algodão, mas o trabalho é incansável, é diuturno, e nós acreditamos naquilo que nós fazemos, e após horas de serviço movimentando essa carga, nós conseguimos localizar o que estávamos procurando, os 500 quilos de cocaína pura que foram retirados de circulação nessa madrugada. Capitão, muito obrigado pela participação, Fred. E esta operação aí mostra a importância do trabalho conjunto das polícias do estado de Goiás, juntamente com aquelas que fazem divisa aqui com o nosso estado, com o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que acabam aí culminando nestas grandes apreensões. Desta vez, esse prejuízo aí de meia tonelada para o tráfico de drogas. E só para frisar, esses dois motoristas receberiam cerca de 50 mil reais pelo transporte da droga. Aí, não valeu a pena não. Douglas, obrigado, agradeço ao Castanheira e também toda a equipe do COD aí, e parabenize-os também pelo excelente trabalho. Douglas volta daqui a pouco conosco.